E aí, pessoal? Hoje, Física 1, nossa aula, o tema é Dióptro Plano. Você encontra esse tema lá no seu livro 3, capítulo 9, 9.1, porque são dois temas. Nós vamos ver o primeiro deles, que se chama Dióptro Plano. Física 1 é a nossa terceira vídeo-aula lá do Alternativa Play. Bom, Dióptro Plano, índio e letoponto, D, de dois, tá aqui, ó, D, óptro, meios ópticos. Então, dois meios ópticos planos, ar e água. A lâmina d'água separa os dois meios, tá? Observe aqui, ó, aqui temos o peixe, a imagem do peixe. Fora d'água, nós enxergamos a imagem e não o próprio peixe. Até porque há uma diferença entre água e ar, de índices, e a luz sofre um desvio. Ao sofrer um desvio, a imagem se projeta num local diferente de onde realmente está o objeto. Isso é o que nós vamos ver no tema de hoje. Como saber a real profundidade do objeto que estamos enxergando? Melhor, vemos a imagem. O peixe está realmente mais próximo da superfície ou está mais fundo? O fundo da piscina está realmente rasa ou é mais profunda? E quando eu estou mergulhando, o pássaro que eu vejo lá fora, ele está mais alto ou está mais baixo? Esses detalhes veremos a partir de agora. Então, vamos para o próximo tema. Se liga aqui e vamos para ele. Tá aí, ó. D, ópto, plano, traz uma definição. É todo o sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes. Meios homogêneos, quer dizer, o ar, só ar. Á puro, água, água pura. E assim vamos estudar dessa seguinte forma por conta do índice de refração. Separados por uma superfície plana. É a linha que separa. Nesse caso aqui, ó, tá aqui a linha. Aqui temos dois meios. A linha plana. Exemplo citado aí. Água e ar. Tá? Vamos verificar aqui alguns casos. Primeiro caso, olhando para a água. Eu estou fora d'água e vou olhar para a água. Neste primeiro caso aqui, se liga aqui na representação. Olha o observador lá fora, tá? Observador. Olha o olho dele. Olha os peixes aqui dentro. Na realidade, só é um peixe. Aqui é o peixe. Aqui é a imagem do peixe. Na realidade, o raio de luz sai do peixe. Sobe. Chega na linha que separa. Sofre um desvio. Esse desvio, ó, na realidade aqui eu tenho um raio e tenho aqui raio. Então aqui eu tenho um campo visual. O raio sofre um desvio. Ao sofrer um desvio, o que significa dizer a posição dele vai mudar. Então, o que é que eu tenho que fazer? O observador está nessa linha aqui. Então, eu pego da curva que o raio fez e traço um pontilhado até a reta de onde está o objeto. Pronto. Aqui em cima será a imagem do peixe. Então, o peixe vai subir. Aí vai outra dica. Sempre que você estiver fora d'água, olhando para um objeto dentro d'água, como nesse caso aqui, eu estou fora d'água, olhando para um objeto que está dentro d'água. Esse objeto forma sua imagem um pouco mais acima. Ah, peraí, professor. Sempre vai ser um pouco mais acima? Sempre. Seja você dentro d'água, seja você fora d'água. Nesse caso aqui, estamos fora d'água. Quando eu estou fora d'água, aquele peixe parece que subiu. Tá? Parece que a imagem dele subiu. E a imagem sobe. Ele continua no lugar dele. Eu estou dentro d'água, olhando um pássaro fora d'água. A imagem do pássaro também subiu. Então, sempre os objetos irão se deslocar para cima. No caso do peixe, eu fora d'água, a imagem se aproxima da superfície. É por isso que quando nós olhamos para uma piscina com água, nós imaginamos que ela é rasa. Porque o fundo dela sobe a imagem do fundo. Então, a gente pensa que é rasa, entra e percebe que ela é mais profunda. Quando eu estou dentro d'água, que eu olho um pássaro voando, eu penso que ele está mais alto. O avião, eu penso que ele está mais alto. Mas ele não está tão alto, ele está mais baixo. É porque os objetos, as suas imagens se deslocam para cima. Tanto dentro d'água, quanto fora d'água. Ok? Essa é a representação de um objeto dentro d'água e eu fora. E eu dentro d'água? Se liga aqui. Se eu estiver olhando, aqui é a mesma representação, só que trazendo para a questão geométrica. Então, está aqui P, que é a profundidade do objeto. P' é a profundidade da imagem, tá? Por isso, nós temos aqui as distâncias. Distância da imagem e aqui distância do objeto. D'O e D'I. Isso será fundamental para a nossa fórmula. Vamos ver o caso que eu acabei de dizer. Eu dentro d'água. Se liga aqui no caso, dentro d'água. Aqui temos. Já que eu estou olhando dentro d'água, está aqui o observador. Ele vê lá em cima a imagem, mas o pássaro está aqui embaixo. Então, ele se desloca para cima. Mais uma vez, nós teremos as mesmas considerações. Nós temos aqui o objeto, P. Aqui a imagem, P'. Então, teremos D'O e D'I. O que é que vocês devem se preocupar para esse tipo de questão, já que o assunto é bem rapidinho? Eu só tenho uma fórmula. A fórmula que envolve D'O e D'I. Sempre. Só D'O e D'I. E o índice de refração. De onde o observador está e de onde o objeto está. D'O, objeto. D'I, imagem. As pessoas só conseguem enxergar as imagens. Então, quando eu falar observador, ele se liga à imagem. Quando eu falar objeto, se liga ao objeto. Para que nós possamos construir a fórmula, tanto para uma situação quanto para outra. A fórmula é única. Basta você saber qual é a distância do objeto. Basta você saber qual é a distância da imagem. Onde está o observador? Para dizer o índice do observador. Está no ar? Está na água? Perfeito. Você vai colocar os valores nos lugares corretos. E onde está o objeto? Está no ar ou está na água? Vamos ver o que eu quis acabar de dizer. Olha cá. A fórmula é DI Pegando aqui, ó. DI dividido por DO. Do lado esquerdo. DI dividido por DO. Esse DI dividido por DO é uma razão. Do lado direito tem que ficar proporcional. Como assim, professor? A imagem, quem enxerga, é o observador. E o objeto é o objeto. Então, imagem está para o observador, assim como o objeto está para o objeto. Se você lembrar, quem é que está para o seu igual? Objeto. Está para o objeto. Então, a distância do objeto. E aqui, o N, onde está o objeto? Distância da imagem. E quem está vendo a imagem é o observador. Essa fórmula tanto serve para o observador fora d'água como o observador dentro d'água. Porque é indiferente. Você vai ter que se ligar em relação à situação de qual é a profundidade real do objeto, qual é a profundidade real da imagem, onde está o observador e onde está a imagem. veremos já, já, numa atividade. Aqui, vem as definições. O que é DI, DO, N observador e N objeto. N observador, N objeto. Então, profundidade de imagem, objeto. Índice, onde está o observador. E índice, onde está o objeto. E aí, vamos para as questões. Então, que fique claro. Nós só temos nesse tema que saber de ópto plano são dois meios ópticos paralelos, homogêneos, tá? Temos que saber também que, neste caso, nós temos uma única fórmula que serve para um ou para outra situação. Nessa situação de ter essa fórmula, nós só temos que observar o observador está no ar, N do ar, que é 1. O objeto está na água, N da água, que a questão vai fornecer. E quais as profundidades e as interpretações? Sem problema, tranquilo, facílimo, tá? Nenhum problema quanto a isso. Então, o que vamos fazer a partir de agora é responder as questões. E lembre-se, pega essas fórmulas, monta seus post-its, coloca na parede e nunca mais. Bota um exemplo tranquilo. Vamos ver a questãozinha aqui, Fulvestre. Um pássaro sobrevoa em linha reta e abaixa a altitude uma piscina, em cujo fundo se encontra uma pedra. Pode-se afirmar que... Bom, na realidade, o que a questão está dizendo é que eu tenho aqui, olha aqui, eu tenho uma piscina, uma pedra está aqui embaixo, lá no fundo. E para ver, a partir do momento que ele começa a enxergar, eu traço uma reta de luz. Essa reta de luz, o pássaro, quando chegar na pontinha dela, começa a ver a pedra. Até o pássaro atravessar toda e o limite será aqui. Então, é onde ele vai terminar de ver. Obviamente que quando eu colocar água aqui dentro, o que é que vai acontecer quando eu colocar água? Ao colocar água, o objeto gera a sua imagem deslocada para cima. Então, olha o que aconteceu. O objeto que estava lá no fundo, levou para cá agora a imagem. Então, a imagem veio para esse ponto. Quando o objeto está lá embaixo, é a primeira situação. As linhas batem nas laterais, fazendo essa possibilidade de enxergar no limite, esses limites de visibilidade. Mas como a pedra subiu, mais distante ele começa a ver. Mais distante ele vai parar de ver. O que significa dizer, vamos aí em cima, colocando os pássaros. Olha lá. O pássaro começa a enxergar quando chega naquele ponto e para de enxergar quando chega neste ponto. Então, nesse caso, ele gasta um determinado tempo para percorrer essa linha vermelha. Essa linha vermelha será percorrida em um tempo 1. Mas olha a distância que ele percorre. Agora, vamos ver o pássaro embaixo. Como a pedra subiu, ele vai começar a enxergar mais antes do que o de cima, bem mais antes, e vai terminar de enxergar bem depois, num tempo 2. Já dá para perceber que vai ficar mais tempo vendo a pedra com água e menos tempo vendo a pedra sem água. Nesse caso, nós temos que verificar pelas linhas que aqui estão sendo colocadas, que o de cima percorre uma distância, visualizando a pedra, bem menor do que o de baixo. Perceberam? Assim sendo, o tempo 2 é muito maior do que o tempo 1. Isso já está declaradamente explicitado aí nos desenhos e colocações das figuras. Vamos ver aqui. A letra A, ela pergunta, porque a questão quer saber o que eu posso afirmar. Já respondi a questão. Mas vamos ver se a letra A, com o que se pergunta. A questão diz, Com a piscina cheia, o pássaro poderá ver a pedra durante um intervalo de tempo maior do que se a piscina estiver vazia. Então, a letra A já vai direto ao ponto. Com a piscina cheia, olha aqui, com a piscina cheia, o pássaro consegue ficar vendo a pedra um tempo muito maior do que com a piscina vazia. Mas por quê? Porque a imagem da pedra com água, ela sobe. E ao subir, eu já consigo vê-la em uma distância maior. E com a piscina seca, eu só consigo vê-la com uma distância menor. Então, a letra A, de cara, já é a nossa alternativa correta. Não foi necessário debatermos as alternativas B, C, D e E. Mas todas estão com algum detalhe errado. Dei uma lida em cada uma delas. Está na matéria de vocês. Vamos partir para a questão de número 2. Na questão 2, nós temos aí. Deixa eu vir para cá. Ela diz assim. A figura mostra um jacaré imerso na água, o qual avança lentamente com velocidade constante e horizontal. Para abocanhar um pássaro que flutua em repouso na superfície de um lago. Está lá o pássaro. Está aqui o jacaré. Os olhos do jacaré estão no ponto O, através do ponto N, que corresponde ao nariz dele, enquanto os olhos do pato estão no ponto P. Considere todos esses pontos contidos no plano da página. Os três caminhos A, B e C. Os três caminhos. Está ali. Caminhos A, B e C. Estão lá em cima. Os caminhos A, B e C. De baixo para cima. E os pontos N, O, nariz, olho, e lá o ponto P do pato e as patas do pato. Os pontos A, B e C mostrados na figura representam raios de luz que saem do ponto N, nariz do jacaré, e chegam até o ponto P, olhos do pato. Considere a água transparente e parada e mais refrigente que o A. Considere a água transparente e mais refrigente que o A. Certo. O A é o que tem menor refrigência. Um. Os demais têm refrigência maior do que o A. Ok? Então, o que é que nós temos? Água, ar, jacaré e pato. Jacaré e pato. E as linhas, que são raios de luz? Vamos ver o que a questão pergunta em cada caso. Aqui continua o desenho. Vamos ver item a item e vamos marcando. No item primeiro, aqui, diz assim. O caminho C pode representar um raio de luz que sai de N e chega até P. Então, quando ele fala o raio C, é esse raio de cima aqui, olha o ponto C aqui. Esse raio C pode ser um raio que representa a luz que sai do olho do jacaré, que sai de N até o pato P. Aí eu tenho que lembrar do seguinte. Sair da água e ir para o A é sair de um índice maior para um índice menor. Quando eu saio de um índice maior, água, para um índice menor, A, o que acontece com a luz é um desvio. E esse desvio ou se aproxima da normal ou se afasta da normal. Como eu vou saber? Lembrando da lei do amor. Quando eu saio do mais, água, para o menos, A, mais para o menos, diminui. Quando diminui o amor, o casal se afasta. Então, a raio de luz vai se afastar. Vamos colocar aqui a normal. Olha a normal aqui. A normal vermelha está aqui e o raio de luz se afastou dela porque ela ia passar reta. Ela desceu. Então, o item 1 diz o caminho C pode representar um raio de luz que sai de N até chegar a P? Pode. Por quê? Porque ele sofreu desvio se afastando da normal. E isso é verdadeiro. Então, o item 1 está verdadeiro porque o raio C é um raio possível fisicamente. E por que ele é possível fisicamente? Porque sai da água para o ar. E quando sai da água para o ar, sofre um desvio se afastando da normal. Tá ok? Vamos ver o item 2. O pato vê a imagem do ponto N mais próximo que a imagem real que esse ponto se encontra dele. A pergunta é Quando o pato fora d'água tá ali, ó. O pato está fora d'água. Quando ele olha esse ponto N aqui ele fora d'água. O ponto N está realmente no local exato? Está mais acima? Ou está mais abaixo? Lembre-se, o pato está no ar o nariz está na água. Então, quando você está fora daquele meio os objetos parecem que subiram. Então, realmente o ponto do nariz parece que subiu. o fundo da piscina sobe. O peixe parece que está mais raso. Melhor, está perto da margem. Está perto da superfície. Então, o item 2 é um item verdadeiro. O pato vê a imagem do ponto N mais próximo que realmente ele está. Perfeito. Verdadeiro item 1. Verdadeiro item 2. Vamos ver o item 3. Com as patas. Como as patas do pato estão imersas na água a posição da imagem das patas vista pelo jacaré coincide com a posição real das patas na água. Olha, eu estou perguntando agora o seguinte. Olhando para cá aqui está o olho do jacaré. Olhando para cá estão opa, deixa eu voltar as patas do pato. Ambos estão dentro da água. Como ambos estão no mesmo meio não há diferença entre localização de objeto e imagem. Eles estarão exatamente no mesmo lugar. Isso quer dizer que o item perguntado as patas do pato estão imersas na água. A posição da imagem das patas vistas pelo jacaré coincide com a posição real? Sim. Item verdadeiro. Com certeza. Vamos ver aqui os dois itens. A velocidade da luz na água é maior que a velocidade da luz no ar? Aí é uma pergunta genérica. A velocidade da luz ela depende do índice de refração. Índice N velocidade V. Velocidade e índice são inversamente proporcionais. Se eles são inversamente proporcionais se o índice for alto a velocidade é baixa. Lembrem. Índice lembra atrito. Lembra densidade. Então se eu estou correndo na praia no calçadão eu corro com a velocidade. Se eu sair com a velocidade e começar a correr na água a minha velocidade vai diminuir. Por quê? Porque aumentou o índice do ar para a água. Então a questão diz a velocidade da luz na água é maior do que no ar? Errado. É o contrário. a velocidade do ar é menor do que na água. Está ali. Agora o último item. Deixa eu vir para cá. O último item diz para acontecer a reflexão total de um raio de luz que sai do ponto N e esse ponto torna-se invisível para o pato o jacaré deverá aproximar-se do pato. Gente, para que nós tenhamos reflexão total primeiro que eu tenho que estar no meio de índice maior para um índice menor. Nunca acontece o contrário. O jacaré está na água e o pato está no ar. Pode acontecer reflexão total. Para acontecer reflexão total o raio de luz ele vai ter que ir cada vez mais aumentando e não diminuindo. Quer dizer, olha aqui essa normal, por exemplo. se o jacaré se aproximar do pato ao se aproximar este ângulo aqui vai diminuir em relação ao normal porque a normal está aqui embaixo. Então se ele se aproxima opa, vamos para cá se ele se aproxima ele faz isso ele faz isso aqui. Então ao se aproximar esse ângulo diminui. Então para que tenha reflexão total esse ângulo tem que aumentar e não diminuir. então ele tem que se afastar do pato ele tem que se afastar do pato e não se aproximar do pato. Então ao se afastar acontece isso reflexão o ângulo tem que ser maior que o ângulo limite e para o ângulo ser maior que o ângulo limite ele tem que se afastar para ele se afastar e não se aproximar. Assim o item é falso. Então o que tem que saber de reflexão total para que tenhamos reflexão total o ângulo entre o raio de luz e a normal tem que aumentar e para aumentar eu tenho que me distanciar do objeto. Ao me distanciar o ângulo aumenta porque vai aumentando a inclinação. Tá? Ao aumentar essa inclinação o ângulo vai aumentando chega ao ângulo limite fica na linha que separa passa do ângulo limite ocorre reflexão total quem estiver fora não conseguirá me enxergar. Ok? V, 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 F, F, F V, 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 F, F Ok? Vamos para a última questão de hoje questãozinha clássica e aí fechamos o conteúdo de dióptico plano. Aqui é uma questão do Ita nem toda questão do Ita é difícil essa é uma delas. Observe aqui deixa eu ver para a exposição um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago a 10 metros de profundidade então a lanterna está lá no fundo tem 10 metros de profundidade já me deu a profundidade já me deu a distância do objeto já me deu que a lanterna está lá no fundo caiu certo? Beleza. No fundo do lago a lanterna emite uma luz um feixe luminoso formando um pequeno ângulo Teta com a vertical então lá em cima formou um ângulo Teta com a vertical aí vem considerando tangente de Teta aproximadamente igual ao seno de Teta que é aproximadamente igual a Teta e o índice de refração da água 1,33 a profundidade aparente H vista pelo pescador é igual a quanto? Então é aqui que nós aplicamos aquela formulazinha DI sobre DO DI em cima então o observador em cima DI sobre DO igual a índice do observador dividido pelo índice do objeto tem que ficar objeto junto de objeto tá? Onde está a profundidade da aqui ficou melhor Onde está a profundidade da minha lanterna ela está aqui ela está lá no fundo então vale 10 metros é o DO esse ponto de água todo aqui tem 10 metros mas a imagem sempre sobe em relação ao objeto então aqui tem uma profundidade de H que eu vou chamar de DI tá? Lembrando da fórmula vou colocá-la aqui DI sobre DO é igual a N do observador dividido por N do objeto sempre essa independente de observador fora d'água ou observador dentro d'água basta saber quem é DO e quem é DI perfeito tranquilo aí vamos colocar aqui a fórmula já substituindo tá? então temos aqui NA que é o N do observador e N da água que é o N do objeto porque o ar é o observador porque ele está no ar e porque N da água é do objeto porque o objeto ela está dentro d'água e lá continua DI sobre DO substituindo DI é H DO 10 o N do ar é 1 e o N dado por ele da água é 1,3 fazendo meio pelos extremos melhor dizendo pega esse 10 joga sobe aqui e multiplica 1 fica 10 dividido por 1,33 tá? fica aqui ó 10 dividido por 1,33 nessa divisão vai dar um valor aproximado geralmente a questão oferece esse índice em fração fica mais fácil mas como ele ofereceu em decimal vamos usar aqui vai dar um valor aproximado 7,5 e alguns décimos como os valores aqui estão todos arredondados resposta letra C então questãozinha tranquila tá ela aí no campo visual de vocês a questão tranquilíssima ela lida com objeto dentro d'água a imagem sempre sobe e o observador tá fora d'água d'i sobre d'o igual a n do observador por n do objeto lembrando que n do observador ele está no ar n do objeto ele está na água substitui os valores dados e um abraço questãozinha simples ok? então isso foi o tema de óptil lá em física 1 nos encontraremos no próximo momento para concluir este capítulo vai ser o 9.2 e aí nos encontraremos no nosso próximo na nossa próxima videoaula aqui no Alternativa Play um abraço a todos e até nossa próxima aula valeu